Não, coisa chata. O quê? Usar hack, cara. Eu não gosto de usar hack em nenhum minigame. Em nenhum minigame, não. Em nenhum jogo. Eu só uso em Keyword porque é muito chato ficar upando, véi. São dois mil de... Olha, tem um dispenser aqui em cima. Ok, partiu ver se vocês estão perto de mim. Não. Vou pegar... Olha, Oden X-Bomb. Já vou tentar derrubar alguém. Ah, não. Nem ali. Ah, a marca, o GG tá aqui. Hehe. Olha pro lado. Ok, ela está... A internet deve estar caindo. Aff. Aff, mano. Eu não consegui tirar o cara de lá. Correu? Pro meio. Não, ele tava tentando ir pro meio. Atacos. Nossa. Já um foi já eliminado. Bem, cara noob. Pff. É porque tem pessoas que caem. A parede do banheiro me matou. What? Me batou. Não matou. Bateu. A parede do banheiro. Do banheiro. Tipo... Bateu. Bateu. Bem grande. Tipo, tá completando... Tá deixando sua cabeça mais lenta ainda, sabe? É como se fosse o computador que tem lá no meu centro. Não sei o quê? Centro. Na minha igreja. Vamos dizer assim. Ok, continuando. Cara, o computador é muito, muito lento, cara. Você não tá entendendo. Aquilo dali não é computador. Aquilo dali é... É uma máquina muito ruim. Não dá pra jogar naquilo. Mano, adivinha só o que que eu tenho. Notebook. Ah, depende do notebook também, né, cara. Da Lenovo. Ah, péssimo. Brincadeira. É médio. Sei lá, cara. Eu nunca tive dessa marca. Eu já tive e é da... Todo computador que eu tenho é da positivo. Eu não sei por quê. Tipo, eu odeio a marca positivo e todo computador que eu ganho é da positivo. Como se a positivo fosse... Nossa, me mataram. Também tomou uma flecha aí. Agora eu vou tentar teleportar pra você. Ou pra Bia. A Bia tá do meu lado. Ok. Ah, não vou pegar mais madeira não. Não tá doido. Bia, tô indo pra aí. Tenta não me matar. Por favor. Não vai pra sua direita. Ah, vai pra frente ali. Tipo, tenta não me matar. Ela vai tá com uma flecha em mim, sabe? Vou ver aqui se ela não vai te matar. Ela tá pegando o Airo. Pra fazer uma espada de ferro pra te matar. Caraca. Ufa. Vamos lá, Bia. Ô, Rê, você tá escutando o... A cerca quebrando? Não. Ah. Então só pra mim que dá esse bug? O mais que eu acertava. E você quebrou o bloco que eu tava em cima. Eu tô aqui na frente da crafting tool. Tô em cima. Tô em cima do baú. Não, não tô em cima do baú. Mano. Parcou difícil. Aê, eu consegui ficar em cima do baú. Se precisar de madeira, eu tenho aqui. Tchum. Errou a flecha. Acabou a flecha. Perfeito. Ai, cara, maldito. O cara vai tentar atacar a flecha. Será que eu consigo bugar ele? Não. É muito protegido. E se você conseguir bugar, é... A gente sempre vem com quantas flechas? Começa com quantas flechas? Acho que quatro. Ai. Tô tentando bugar o cara, véi. É, o cara tá... Ô, Bia, tem flecha. E daí? Eu tento atingir aquele cara ali. Tá aqui na... Mano. Aquele lá, ó. Esse meio aqui tá muito bonito. Atinge, atinge, atira, atira. Não, isso foi épico. Queee! Boa! Não! Ô, louco, você atirou a flecha e o outro cara que ganhou o ponto. Ela deve ter errado. Ah, ela não atirou. Não atirou? Ok. Vou fazer aqui uma espada pra mim. Aí, quando esquentar, mais fértil. Ou você já fez? Toma. Ah, tá. Então, dá aí. Mano, quem conseguir ir pra todos esses negócios aqui, ó. Que tem um helicóptero com baú, é fera. Tipo, conseguir ligar todos. Ah, ligar todos é meio difícil. O que que tem nele? Tem baú? Tem. Tem... Tem quatro baús embaixo... Não, tem um baú em cada helicóptero. Ok. Isso não parece muito helicóptero, mas tudo bem, né? É? Comer uma maçã dourada aqui. Tá, pai. Só deixa acabar aqui. Caraca, que bosta. Tô tentando te tacar bolinha de neve, velho. Tô tentando te tacar bolinha de neve. O que que você tá tentando fazer aí? Você falou que não era aqui? Não. Não aí, né, porra. Tá sacanagem. Eu gastei bloco à toa. Mano, eu tava falando, ó. Ah, sim, velho. Ah, mas pode usar o dispenser como... Sim, sim, sim. Tacador de bolinha de neve. E de flecha. Nossa, eu pensei que você tinha... Tava morto, cara, porque... Vi você aí caindo. Você tá com 10, gira. Vai se encerrar, mano. Tu é noob. Mentira. Eu já morri. Deixa eu ver qual que era a minha ponte. Era... Não era essa. Cadê? Eu não tava fazendo ponte? Cadê a minha ponte? Eu tô sem água. Bia, tem água? Eu tinha. Tô precisando de água. Só pra colocar ali na... Na coisa. Ok. Mano, eu acho que era essa daqui. Era essa daqui, minha ilha, ó. Nossa, tava longe, véi. Minha ilha era de um balão azul. Nossa. Olha o tanto de longitude que tava, véi. Nossa, nem alcança aqui. Lol. Vixe, fodeu. Troca de nick? What? Como assim? Um cara tipo que... O nick dele era... Ai. O nick dele era... Vamos supor. O nick que ele tinha foi banido. Aí ele foi e trocou de nick. Ai, não pode. Como que troca, mano? Troca do Mine Pirata. Ah, tá. Mine Pirata. Ai. Carinha chato. Cadê você? Tô caindo aqui. Ah, não. Ah, obrigado. O cara me ajudou mais ainda, tacando a bolinha. Você morreu? Não. Você tá na água? Ah, tá de sacanagem que nenhuma daí. Mano, eu não tô te vendo. Ah, é. Eu posso teleportar pra você. Aí, eu teleportei. Mata. 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 Filho da mãe. Filho da mãe. Ah. Lol. A tática dele foi muito boa, véi. Né, cara? Tipo, quando eu pulei, ele botou a lava. Ô, Rê Rê. O cara vai ir até você. Sim, então é melhor você se preparar. Mano, deixa que eu fico vigiando ele aqui. Ele tá com sete de vida. Se tacar uma flecha nele, você mata ele. Não, tá com oito agora. Não mata, não. Vai ficar com o coração. Ok. Coisa épica. Tum. Ó, tá gravando agora. Seria legal. Legal que ela começa a gravar assim, avisar a gente, sabe? Lol. Lol. Pula, 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 véi. Ele tá fazendo a espada pula. Ela grava tudo, vixi. Boa, eu vou fazer isso também, ué. Eu vou ficar com 101 vídeos. Daí eu posso ser da machina. Na próxima eu gravo. Caraca, eu consegui cair nisso daqui, sabe? Como assim? Cair de novo. No modo criativo, sabe? Cuidado. Ah, tá. Você tá vendo. Pega lava. Lava, lava, lava. É, Bia, ele tá tentando ir pra você. Quer dizer, ele tá na ponte que ele fez pra ir pra você. Coloca lava na ponte, assim vai queimar a ponte. Se der sorte. A tática é assim, véi. Você vem até um ponto na frente da ponte. E sai pra trás quebrando tudo. Mas já fiz cinco, pra você ver. Mas não sai de shift. Sai quebrando tudo de shift. Nossa. Achei, pô. Eu tô segurando aqui ele. Pera, eu sou invisível, eu não consigo. Eu sou um tipo de fantasma. Fica parado. Fica parado. Mano, eu tô pegando o Diamond Sword aqui. Tão jogando o quê? Tão jogando o quê? Tão jogando o Sky War, ainda. Mano, me passa aí o pé. Sumiu a Island Mania. MC Island Mania. Cara, tem um milhão de água aqui. Pra que tuta água? Ela vai encher, assim, a ponte. Ela vai encher, tá encher. Legal, eu consegui cair, véi. Dá ponte no criativo. Aí, comece a batalha. MC Pixel. Bate, bate. MC. É o quê? MC? É hack, mano. É hack. Não, vamos... Deixa eu jogar só mais uma, pai. Tá, vamos jogar mais uma. Tá, vamos jogar o quê? Essa é a Sky 50. Ah, não, vai encher, 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 encher. Aqui, ó, 53, tão vendo? T barra hub.